Onde é que estamos? Num teatro? E este teatro não é um teatro qualquer. As aldeias do Conselho de Mogadouro recebem uma produção profissional. Com piolhos e atores, é baseada na obra original de um dramaturgo espanhol, mas foi adaptada à realidade transmontana. O texto parte de um texto original do Nhaque, de Seixas e Sinisterra. E depois eu peguei nesse texto e numa tradução para português do António Capello e fiz uma versão. O texto que está no espetáculo é uma versão completamente diferente. As personagens que eram o Rios e o Solano passam aqui a ser um casal, um casal que habita o nordeste transmontano, ou seja, esta cordilheira que vai de Miranda, do Douro até a Foscoa. E fala-nos, a história passa-se em cada terra dessas. E eu adaptei o texto todo a esta zona, com o nome das terras. As próprias histórias foram adaptadas, algumas reescritas e outras inventadas, para que o texto tenha sentido aqui no nosso nordeste. Música Música As personagens Rios e Solano aparecem aqui como Rios e Solana, um casal de saltimbancos que deambula de aldeia em aldeia no nordeste transmontano. Repetem o seu tosco espetáculo, a meio caminho entre o relato e a interpretação, mas o cansaço, o aborrecimento, as dúvidas e temores, atrasam e interrompem uma e outra vez a sua atuação. Foi um desafio este texto, claro, sem dúvida. E está a ser agora um desafio maior andar de aldeia em aldeia, porque não existe muito este hábito aqui. E trazer novamente esta rotina aqui às aldeias é muito bom, é mesmo gratificante. Este projeto tem como objetivo principal levar o teatro e a arte de representar-se a todos aqueles que nunca tiveram a sorte de ir a um teatro. O que as pessoas veem nas vilas e nas cidades têm o direito de ver nas aldeias. Esse é o conceito de base de teatro e espaço rural, teatro para todos. São atores profissionais, tiveram um mês de ensaios, e para podermos estar praticamente desde quinta a domingo, só se é que poderíamos ser como profissionais e apresentar este belo espetáculo. A reação tem sido ótima, tem havido reações que de facto nunca tiveram, pessoas que não têm a possibilidade de ir a uma sala de espetáculos ver um teatro e na sua própria casa vêem o seu teatro. Acredito num teatro que não seja meramente ilustrativo, em que existem grandes obras e o meu ego fica muito bem, eu trabalho muito bem, mas acho que o teatro ao serviço da sociedade, ao nível da saúde, ao nível da educação, pode ser uma boa forma porque às vezes as pessoas aqui estão tão privadas de tudo, que temos que ser nós a vir aqui. Não os podemos obrigar, que não fazem a mínima ideia daquilo que vão assistir, a ser elas a ir assistir aos espetáculos. Portanto, acho lindo aquilo que estamos a fazer, esta iniciativa é brutal. Depois de um mês de ensaios e da primeira apresentação na Casa da Cultura de Mogadouro, com piolhos e atores fez-se à estrada e vai chegar às 28 antigas freguesias do concelho. E para já, as reações não podiam ser mais positivas. Sempre uma coisa diferente, não é? O teatro não chega todos os dias às aldeias. E acho que é um dia diferente e um dia com mais cultura para a nossa população. Acho que gostaram e gostei muito. E ainda por cima, um teatro com esta qualidade. Sim, exatamente. Acho que é inovador para nós aqui, não é? Há muito tempo de certeza que não se viesse um teatro nas aldeias. Gostei, gostei muito. Gostei de ver. Já tinha ido ao teatro? Já, já tinha ido ao teatro. Já tinha ido mais vezes. Mas aqui na aldeia nunca? Aqui na aldeia não. E como é que foi a experiência? Ai, foi boa. Isto não tem palavras para agradecer e para dizer que são bons artistas que não se encontram até nas cidades que eu tenho ido, a Lisboa e tal, vamos ao teatro, como aqui. Nunca vi uma coisa igual. O que é que mais gostou? De tudo. De tudo o que fizeram, foi tudo cinco estrelas. Com piolhos e atores, está em digressão até 29 de maio. Data do último espetáculo na aldeia de Zava. Não há melhor espelho que o amigo velho. Na pequena taberna e na grande jornada. Conhece um homem e seu camarada. Palavras leva-a do vento. No mais. No mais. Obrigado.